Tem que entrar, tem que entrar. Estamos aqui, vamos começar o quadro e algumas perguntas. Brasil é o único país onde a escola é de samba, sertanejo é universitário e o povo continua no supletivo? Exatamente. Ou seja, é uma merda. Chifre é igual gol na Copa? Quem não faz, leva? A gente sempre precisa de alguém. Até pra ser corno, a gente tá sempre precisando de alguma pessoa. Que bonito isso, hein? Você sabe onde tá a tua namorada agora? Dando. Meu Deus! Pra quem, eu não sei. Meu Deus, é isso que eu ia falar. Você sabe também, cara? Não, eu sou casado, a minha tá em casa, espero. É, espera... Olha, se fosse você, eu ficava de olho, porque mesmo a Joelma morando com o Chimbinha, trabalhando com o Chimbinha, viajando com o Chimbinha, ela foi chifrada. É mesmo? Tu tá sabendo? O Brasil inteiro soube disso. Se você não fala, eu jamais ia saber. Jamais saberia. Eles te camuflaram. As músicas sertanejas sempre falam de amor, chifre e sempre tem um garçom. Vocês também gostam de meter garçom no meio ou não? Depende do garçom. Bom, eu sempre preferi meter no meio do garçom. Entendi. Que moleque piranha, hein? Tu é, hein, cara? É o moleque biscate. Ele é? Isso é safadão. Onde eu vou transar com ele? Aos olhos de Deus, somos todos iguais, vocês como eu e eu como vocês? Tenho certeza que quem escreveu algumas dessas perguntas tomou chá de cogumelo. Ou também aquele negocinho que... Enfim. Qual é a dica que você dá pra alguém que tá começando a trabalhar pesado e investir as coisas do sonho? Você acha que é trabalhar pesado sem desistir, ou transar certeiro até conseguir? Quem trabalha muito tem pouco tempo pra ganhar dinheiro, entendeu, cara? É, eu acho que assim, eu queria só ser ator pornô, porque eu ia trabalhar fazendo o que eu gosto, sexy. Então a gente tem jogo agora, só um instantinho. Vamos de jogo. Acabou o Venk Trem. Porra, era só pra irritar a plateia essa música. Na verdade, vamos chamar o Novo Jogo, porque aqui não é Esporte TV, mas o jogo não para. Vai, Galvão Bueno. Estourando D4. Fica de quatro e não demora, vai ser o chifrudo estourando agora. Charles, explica o jogo pra nós, por favor. Deixa comigo que estourar de quatro eu acho legal. Olha que putinha. Presta atenção, são dois participantes que colocarão esses chapéus com chifre. Eles terão que ficar de quatro e sair estourando as bexigas com os chifres. Aquele que conseguir estourar mais bexiga em 20 segundos ganha. Êêêê! Eu queria chamar o outro da dupla que não participou anteriormente, o Edson Hudson. Eu tenho problema no joelho, caramba. Tu tem problema no joelho? Que merda! Tô velho, pô. Aqui, põe aqui, por favor. Em cima do chapéu não vai dar certo. Eu tenho cabelo, gente. Olha lá. Que graça. Nossa, quando... Agora, por favor, Sérgio, pega na plateia alguém que tem cara de adorar levar chifre, faz favor. Vamos lá brincar com a gente. Vem cá. E ele veio, ele vem desfilando, Sérgio, sem se dar em cima da plateia. Qual é o teu nome? Fernando. Ih, que voz grossa, cara. Mas o corpo não conta o escovo. Acho que tem um remelexo no corpo. Você vem de onde, Fernando? Campo Grande. Epa! Não, tranquilo, relaxa. Pensou que ia vir pra faça cantar música, se fodeu. Atenção. Ele vai ganhar, pô. Quanto tempo? Só uma dúvida aqui que eu queria tirar. O elástico não passou por tréfica, não passa na bochecha? Exatamente. Foi o viado do Uds que mandou a frase. Foi. Pedi um favor, dá pra você tirar o pau do meu ombro? Eu não consigo disfarçar, porque ele começou a ficar frapeco quando eu encostei no... Vai, vai pra porra do jogo. Vai, vai. Atenção. Tempo. Foi. Vai, vai. Isso. Vai, cara. Vai, cara. Isso. 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 Olha, olha aqui. Boca na cabeça. Segura. Isso. Vai. Vai rápido. Isso. Vai. Vai. Foi. Valeu, valeu, valeu. Ok, parou. 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 Arrasou, arrasou. Gente, ele é muito bom. Ele é muito bom. Meu Deus do céu. Eita. Ih, quebrou o chifre. Puta merda, até teu chifre quebrou, cara. Tá numa maré de azar da porra, né? Se eu der um passo pra trás, eu caio dentro do cu. Tá numa maré de azar da porra, né? 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 Tá numa maré de azar da porra, né?